O melasma, quando você vai tratar, é importante que você trate a lesão, a região da lesão. Então, seja com o creme, seja com pressurizada, seja com a mesoterapia convencional, o que acontece? Eu tenho que tratar a região de lesão, tá? A única situação que eu não consigo tratar a região de lesão ou da mancha é quando eu faço uso oral. Porque o uso oral, principalmente quando a gente fala de oleolá, que é uma das substâncias mais, que traz mais resultados para esse tipo de situação, de tratamento de melasma, olheira, oleolá é uma substância de uso oral, usado entre 150 miligramas a 300 miligramas por dia, não é uma substância de origem natural, mas que não tem efeitos colaterais praticamente zero, a não ser que a pessoa seja uma raridade e seja alérgica à substância em específico. Então, não há indicações ou indícios de efeitos colaterais importantes. Então, por isso que o oleolá de uso interno, ele é uma substância que tem uma efetividade muito boa, muito interessante.